Música Realizações e obras do governo Darcy Braga Obras Muitas obras feitas com recursos próprios do município é a grande prova da seriedade do governo Darcy Braga Além de cuidar da cidade com capricho e responsabilidade a manutenção das estradas rurais é realidade no atual governo Música Ficou muito boa Música Há vários anos o município não tinha estradas tão bem cuidadas como agora no governo Darcy Braga Música O atual governo construiu várias pontes de cimento e cuida com capricho das estradas rurais para dar mais conforto aos moradores da zona rural base principal da economia do município além de outras obras importantes como construção da sede própria para o Saai Música Instalação da Witec Construção da Capela Velório no bairro Campestre Construção da Quadra Esportiva no bairro Nossa Senhora da Penha Ponto de apoio para a Polícia Militar no centro da cidade Construção de redes de esgoto e pluviais nos bairros Morada Nova, Campestre e Nossa Senhora da Penha Faixas de pedestres em vários pontos da cidade Resolução do problema da falta d'água através da construção de novas redes levando água para os reservatórios através de bombas adquiridas no atual governo Calçamento de várias ruas da cidade Construção de muros de arrimo e balaustes nos bairros Nossa Senhora da Penha e Cidade Jardim Música Aquisição de brinquedos para praças e jardins Revitalização dos logradouros públicos com pinturas e reformas dos balaustes Construção da raia de malha Olino José Santana na rua 7 de setembro Início da construção da unidade básica de saúde do bairro Isidoro Música Saúde Reforma de todas as unidades básicas de saúde Música Pagamento de exames, remédios e serviços básicos de saúde com recursos próprios do município Música Inauguração da ampliação e reforma da unidade básica de saúde Graciano Música Educação Investimento de mais de 3 milhões de reais na área da educação Com reforma e ampliação das escolas municipais Reforma e ampliação das escolas rurais Música Ampliação e reforma da escola Narciso Rabelo com cobertura nova do pátio escolar Música Ampliação e reforma da escola municipal Carolina Júlia Pereira com construção de um anfiteatro Reforma e ampliação da escola municipal Alfredo Breda Música Inauguração da creche Celcilio Franco Soares Com equipamentos e brinquedos de última geração Oferecendo conforto e praticidade para as crianças De acordo com as mais rígidas normas do Ministério da Educação Música Reforma da escola Padre Geraldo Silva Aquisição de imobiliário novo para todas as escolas do município E compra de ultrabooks para melhor qualidade do ensino Inauguração do Telecentro Tânia de Souza Cura Borel No bairro Nossa Senhora de Lourdes Música Aquisição de veículos novos e máquinas Música Cultura, esporte e turismo Realização de vários torneios e campeonatos com apoio total do município Música Incentivo aos atletas locais através de patrocínios Patrocínio para a tradicional festa do Jubileu do Bom Jesus Realização das festas tradicionais com incentivo às artes Concursos, oficinas e realizações culturais e apoio aos artistas locais Música Reforma da entrada do Parque do Sagui Construção de rampa para salto de paraglider Atraindo vários turistas para Banho Mirim Música Assistência social Construção da sede para o Conselho Tutelar Música Na educação, saúde, obras e na assistência social O aumento do repasse dos convênios para várias entidades do município Música Apoio total às necessidades de famílias carentes Música Esta é a forma do governo Darcy Praga trabalhar Enfrentando a crise com criatividade e muito otimismo Para um futuro cada vez melhor Um governo de seriedade melhorando cada vez mais Agora melhorou 100%, graças a Deus Há um grito na garganta Certeza e esperança De um povo mais feliz, mais feliz Gente que luta dia a dia Com força e alegria De ver sua cidade crescer De soltar a voz no ar pra dizer Sonhos vão se realizando Nossa vida melhorando Nessa terra de beleza Música 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 Música